O 20 de novembro deste ano de 2024 entra para a história como o Dia Nacional da Consciência Negra. Enfim, depois de esforços do povo negro, do movimento negro, da luta negra organizada, o Congresso Nacional, já em 2015, através do deputado federal Valmir Assunção, e esforços de outros deputados e deputadas, a exemplo de Benedita da Silva. E depois, a lei do Senado, do senador Randolfo Rodrigues, cujo relator foi o senador Paulo Paim. Enfim, chegamos a um consenso no Congresso Nacional e o presidente Lula sancionou a lei que autoriza, que cria o feriado nacional do novembro, o 20 de novembro, em memória à luta de zumbi dos Palmares. Um dia importante, um dia de agendas repletas em todo o Brasil, caminhadas, passeatas, marchas, seminários, encontros, música, espetáculos teatrais, feiras culturais em todo o Brasil, foi a pauta do 20, e não só do 20, mas também de todo o mês de novembro, que o povo já consagrou, como o mês também da consciência negra. Agora, fica aqui só um recadinho, porque não é só o feriado, porque a gente não vai só descansar, até porque o racismo não dorme. Então, fica um recadinho para os gestores e as gestoras públicas. Temos uma lei, a Lei 10.639, que cria o estudo da história da África, da literatura afro-brasileira, da cultura afro-brasileira, nas escolas públicas e privadas. Esta lei é de 2003, e, no entanto, até o momento, menos de 10% dos municípios brasileiros, e olhe que são mais de 5 mil cidades, menos de 10%, cumprem com algum nível esta lei. Agora é o momento. Temos um feriado importante para a reflexão e um dever de casa, que os gestores e gestoras dos municípios, das cidades brasileiras, cumpram a lei, façam cumprir a lei, fiscalizando as secretarias de educação de cada cidade. Também cabe ao Ministério, as secretarias estaduais de educação e de promoção da igualdade, onde houver, fazer cumprir esta lei, para que a gente possa melhorar as relações raciais no Brasil. Valeu, zumbi! Viva o 20 de novembro!